Mas é dos outros meios gostos. Essa é dos meios gostos. A menina só é a menina do comboio. Mas a menina está no ar, que é bom. Olha, adeiro, já, obrigado, adeiro. Está sempre a variar. E agora dá o leixe? O leixe? Ah, o senhor Luís. Ó 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 o senhor Luís. Amém. 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 Amém.